Lucimar nunca imaginou que passaria por tanto sufoco. Depois de sofrer um acidente e ficar em uma cadeira de rodas, ela resolveu comprar um carro para ajudar no deslocamento. O negócio foi feito por um site de leilões. E o veículo, que parecia ser perfeito, era um golpe. Eu tive a necessidade de comprar um carro, porque minha filha terminou a faculdade, começou a trabalhar. E como eu sofri um acidente, fiquei paraplégica, seria um meio dela me levar nas minhas consultas, na quiropraxista, fisioterapia, essas coisas. E uma amiga me falou, se você comprar no leilão, você compra mais em conta. Então, eu entrei procurando na internet um leilão mais próximo, aonde eu encontrei o lote certo leilão, que ficava em Aparecida de Goiânia, e tinha o login do TJ. E eu confiei por ter o login do TJ, dei o lance, arrematei o carro por R$ 27.500. E assim que eu depositei o dinheiro, eles me ligaram pedindo mais R$ 3.000 e pouco, falando que era para o banco liberar a vistoria do carro. E nesse momento eu vi que eu tinha caído num golpe. Golpes relacionados a leilões de veículos são cada vez mais frequentes. Em Rio Verde, por exemplo, onde aconteceu o caso de Lucimar, é o segundo tipo mais registrado na delegacia. Fica atrás apenas daqueles golpes envolvendo clonagem de redes sociais. E aí a orientação é sempre desconfiar. E além disso, buscar o máximo de informações possíveis a respeito do leiloeiro. Uma dica da polícia é esse site aqui. leilãoseguro.org.br Nele você consegue ver se o site onde está fazendo a negociação é falso ou não. Você pode pesquisar quem são as empresas leiloeiras cadastradas, certo? E esse site é atualizado constantemente com empresas, para informar empresas fakes no mercado. Ele tem uma blacklist. Então, através desse site você pode pesquisar qual empresa é legítima. Visitar o local pessoalmente, ver o veículo de perto, é uma outra dica. Hoje é muito fácil você ir até o local, porque a empresa vai indicar o local onde é o escritório dela, onde é o pátio. Se você não puder ir ao local, não for do seu estado, peça a alguma pessoa, faz uma vistoria em loco, vá até o local, verifique o carro, veja o carro pessoalmente. Esse negócio geralmente são celebrados, sem que a pessoa veja o objeto a ser mercanciado antes. Ela faz o negócio tudo pela internet, facilita a aplicação do golpe. No caso de Lucimar, o que ajudou no golpe foi uma logo do TJ, que diz que o site é homologado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Mas o delegado alerta e que isso é apenas uma artimanha dos criminosos. Outra estratégia usada por eles é copiar sites legítimos. Às vezes, por exemplo, o site se chama xpleilões.com.br. Aí a pessoa vai lá, o golpista, e coloca xpleilão.com.br. É uma pequena informação, mas que você pode averiguar através de uma consulta simples, em fontes abertas na internet, para verificar qual é o site legítimo, evitando assim ser vítima de um golpe. O site onde Lucimar fez a negociação continua no ar. A Lucimar foi vítima de R$ 27.500,00. E é um valor que ela não conseguirá novamente. Nós tivemos um processo cível. Nesse processo cível a empresa foi condenada, mas quando nós vimos, quem estava na outra ponta era uma pessoa totalmente desconhecida e que nem sabia que existia essa empresa no nome dele. Enquanto isso, ela enfrenta a dificuldade de ficar sem o carro e o dinheiro. Serve de alerta também para outras pessoas não caírem no golpe, como eu caí. E que Deus abençoe, né? Que outras pessoas não caiam no mesmo golpe que eu caí. Porque é muito difícil, é muito suado para a gente conseguir um dinheirinho e perder dessa forma.